Oi, oi meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês, né? Vamos tomar um cafezinho do Augustano, vocês viram? Experimentam no café. Vamos comer um pão, uma rosquinha doce. Gente, se você estiver desanimado, se anime, que você consegue, se você tiver vontade de desistir, não desista. Não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos. Não deixe as frustrações do tempo te desanimar. Não deixe as pessoas dizer que você não consegue. Não deixe as pessoas diminuírem em você, porque você é capaz. Você consegue. Não fique esperando pra amanhã. Vá hoje. Marque hoje. Escreva hoje. Dê entrada hoje. O que você tiver que fazer, não espere pra outro dia. O dia tá passando muito rápido, os meses, os anos. Eu não vi 2022 passar praticamente. Quando eu... Quando eu pisquei, abri os olhos, já estava em 2023. Então é momento de pensar e agir. Não só pensar e ficar no pensamento. Hum, que delícia. Então é isso, gente. Gente, animação, determinação. Pense e haja. Viu? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa fala. Comente aí pra eu saber quem é você. E fala de onde você está falando. Você está falando de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco. Onde você está, de onde você está assistindo esse vídeo. Então, é isso, pessoas. Só não existe solução pra morte. Pro resto de todas as coisas. Tem solução, sim. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.